A palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz favor. Obrigada Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Deputada Banda Guimarães, agradecer a sua intervenção porque ela tocou em alguns pontos que nos parecem importantes e é importante que se concorde, obviamente, com a relevância que a subida do salário mínimo tem na melhoria de condições de vida da nossa população, na melhoria dos índices económicos. Houve também um aumento do emprego, embora tenhamos que olhar para a qualidade desse mesmo emprego, cada vez mais, mas de facto é importante realçar a relevância que teve a subida do salário mínimo na nossa economia nos últimos três anos. Mas é importante também recordar, parece-nos, os bloqueios que existiram e as pressões que existiram para que esta mesma subida não acontecesse. Para a direita vinha aí o diabo. Para os patrões, além do diabo ia ser um descalabro para as próprias empresas e, portanto, se isso acontecesse a maior parte de elas sairia do país, nada disto aconteceu, como é óbvio, bem pelo contrário, mas o problema é que a concertação social neste debate continua a ser utilizada como uma arma de arremesso de um ponto de vista completamente errado. porque, e relembramos novamente, quando foi para cortar direitos e salários e pensões, a concertação social não serviu para absolutamente nada. No entanto, quando se trata de uma discussão de reaver direitos para os cidadãos, aí já tem que ir tudo à concertação social, como se nada pudesse ser feito no Parlamento, como se o Parlamento não tivesse responsabilidade, não tivesse obrigação de responder a determinadas questões. Mas aquilo que nós queríamos aqui levantar no seguimento da sua intervenção, onde faz, obviamente, aqui a indicação de muito daquilo que foi feito durante este mandato na área laboral, na área das pensões, na área dos salários, ainda muito está por fazer, a Sra. Deputada sabe, nós sabemos e continuamos a trabalhar para isso, mas é preciso clarificar aqui uma questão e isso também é o que este debate pretende fazer. Em 2015 não havia a proposta de subida de salário mínimo por parte do Partido Socialista. O Partido Socialista foi convencido de que era preciso, de facto, subir o salário mínimo e, portanto, aquilo que nós estamos aqui a falar neste momento, seja para a subida para os 600, 650 ou mais do salário mínimo, foi por pressão dos partidos à esquerda do Partido Socialista, nomeadamente do Bloco de Esquerda, no seu acordo escrito. E, portanto, não vale a pena vir aqui também dizer e tentar reescrever a história de que o Partido Socialista foi o partido que propôs a subida do salário mínimo, porque isso não é verdade. Aquilo que está neste momento em cima da mesa e depois de ter sido vencido pelos argumentos, e ainda bem que foi vencido pelos argumentos da necessidade da subida do salário mínimo, a questão que resta neste debate é para quando ir mais longe na subida do salário mínimo, porque neste momento estamos em capacidade de ir mais longe na subida do salário mínimo. Todos os dados indicam que, inclusivamente, pela produtividade, pela inflação, já devíamos estar nos 900 euros ao salário mínimo, vou terminar, Sr. Presidente, e, portanto, a questão que fica é essa, está o Partido Socialista disposto ou não a ir mais longe e a ir ao encontro da necessidade dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muito obrigado, Sra.